Olha, você sabia que é possível se tornar um doador de sangue aos 16 anos? Basta atender aos requisitos e ter a autorização dos pais. Adolescentes da ARPROM, a Associação Rio Pretense de Promoção do Menor, tomaram essa iniciativa. Veja só que bacana. Motivada pela campanha de um jornal impresso de Rio Preto, a ARPROM conseguiu mobilizar oito funcionários e sete alunos. Entre eles, o Carlos, de 16 anos, que já prometeu voltar ao Hemocentro assim que puder. Criança, adulto, que estão precisando, entendeu? Não custa nada a gente vir aqui ajudar o próximo, entendeu? E vou procurar vir em três, em três meses, ajudar as pessoas. A coordenadora da entidade diz que essa foi a primeira campanha de muitas que virão para ajudar a manter os estoques do Hemocentro. Ele é responsável por abastecer cerca de 36 serviços da cidade e da região. Em semanas normais, são recebidos em média até 70 doadores por dia. Em feriados, como o da última semana, esse número cai para 40 em média. Esse grupo que veio hoje ainda é pequeno, perto do que gostariam de estar aqui, né? Só que como eles precisam do responsável, a gente não conseguiu trazer todos os responsáveis. Mas abrimos, né, para que eles venham outros dias também. Para doar sangue a partir dos 16 anos de idade, o adolescente precisa de autorização dos pais. A Beatriz não pensou duas vezes em aceitar o convite da ARPROM. Eu abri um sorriso, eu falei, e eu vou. Eu fui com a cara e a coragem e hoje estou aqui, salvando vidas de quem precisa. A mãe dela, dona Giovana, não pode doar sangue, mas adorou a atitude da filha. Até se emocionou. No dia de amanhã, eu não sei o que pode acontecer. Talvez ela precise, eu preciso, minha família, alguém precisa. Então, espero que ela continue, que ela não pare. Eu me sinto satisfeita, lisonjeada mesmo. Porque foi espontâneo dela. Que bacana, viu? Qual é o jornal, Gleice, que motivou esses jovens aí? A gente tem que destacar, porque são nossos colegas de trabalho. Qual foi o jornal? Fala para mim, sopra aqui no meu ouvido. Porque a gente tem que... Pergunta aí para o pessoal, Gleice. Diário da Região, parabéns ao pessoal do Diário da Região também. É importante a gente destacar, porque a gente faz um trabalho muito importante junto à nossa sociedade. A gente tem que destacar também o trabalho dos nossos companheiros de mídia. Porque você vê, através de uma reportagem deles, de uma campanha, acabou motivando o pessoal da Arpron. E a gente está fazendo também esse trabalho. E, de repente, com a nossa divulgação aqui, outros grupos se mobilizam para suprir a necessidade dos bancos de sangue da nossa região, em especial aqui de São José do Rio Preto. Pessoal da Arpron, olha, que felicidade saber que todos vocês estão envolvidos, engajados para ajudar o próximo. É nessa idade aí, escolas, pessoal de outros grupos, de academia. Todo mundo tem que se mobilizar realmente para ajudar o nosso semelhante, tá bom? Parabéns pela atitude e de todas as pessoas que estão preocupadas com isso.